Olá, contadores e contadoras desse Brasil. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 5 horas, com conteúdo muito, muito legal para vocês. Lembrando que estamos com o primeiro vídeo do mês de março e é um mês super especial, porque no dia 8 a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. Então, queria parabenizar a todas nós e principalmente vocês, contadoras, guerreiros desse Brasil. E para homenageá-las, a gente trouxe aqui a Raquel, da CCA Contabilidade. Então, Raquel, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, Mariana. Obrigada também pelo convite. A gente ficou bem feliz aqui no escritório de poder participar, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E também deixo aí os parabéns para todas as mulheres, contadoras e demais. Obrigada, Raquel. Bom, gente, para a gente começar com tudo, deem um like no nosso vídeo, não esqueçam disso. Se inscrevam no nosso canal para ficar por dentro aí de todas as novidades, não ficar de fora de nada, de nenhum conteúdo que a gente está lançando aí para vocês. E hoje, a Raquel vai contar para a gente como que, fortalecendo a cultura da empresa Contábil, da CCA Contábil, ela conseguiu trazer muito mais resultado e está conseguindo tocar vários projetos muito legais. Então, vamos aprender aí com eles como é que eles estão fazendo para fortalecer a cultura. E eu tenho certeza que vai ser demais. Então, é o tema do nosso vídeo de hoje. E, Raquel, vamos lá. A bola está com vocês. Vamos com tudo. Pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, certo? E para a gente ter um acompanhamento aqui no slide. Ok. Primeiro, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a CCA. A CCA, a gente já está no mercado há cerca de 15 anos. Então, assim, ano passado a gente comemorou aí, fez nosso baile de debutante, né? Então, assim, o escritório está ainda em crescimento. A gente está buscando algumas ferramentas, algumas coisas que facilitem o nosso crescimento. E eu achei esse tema bem oportuno, né? Falar um pouquinho sobre a cultura organizacional e como é que fortalecer essa cultura pode trazer resultados positivos para a equipe. Realmente pode trazer maior produtividade, né? Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a empresa em relação à sociedade. Nós somos três aqui. O Carlos Romer, o Adens, eu, Raquel. E aí, um ponto bem interessante que foi onde começou a virar essa chave aqui para a gente, já começa sobre o quadro societário, né? Então, às vezes, você monta um escritório e aí você começa com alguns sócios e você tem uma ideia e depois, ao longo do tempo, você adquire outra sociedade com algumas outras pessoas. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Inicialmente eram eles dois e há mais ou menos dez anos eu entrei no escritório, comecei a trabalhar aqui e aí veio a oportunidade de me tornar sócio. Então, aí você já tem três pessoas com pensamentos diferentes, com valores diferentes. E aí você não tem como separar realmente sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, a gente viu que a gente precisava reavaliar a estrutura da empresa, a missão, a visão, os valores e ver um pouco de cada um e refazer essa estrutura. Então, foi um dos pontos, depois eu vou voltar nele, que a gente utilizou aqui no escritório. Hoje aqui, a gente atua em diversos segmentos, certo? Então, a CCA, mas existem três segmentos que se destacam. A gente trabalha com energia eólica. Então, a gente tem algumas eólicas desde a construção do parque, a gente atua até hoje. Aqui no Rio Grande do Norte, né? Que está crescendo bastante essa atividade. Também atuamos como atividade imobiliária, que a gente também já é conhecido aqui na região por essa atividade. E também comércio, além de outras especialidades, mas assim, geralmente a gente tem esse know-how nessas três atividades. Antes de falar para vocês um pouquinho da missão da CCA, eu queria explicar como é que a gente chegou até essa missão, né? Eu também, eu tenho formação em Code. Então, há mais ou menos três anos atrás eu fiz essa formação. Até é importante comentar que hoje, a gente como contador, como empresário contábil, a gente tem que se desprender um pouquinho só da parte técnica, né? Então, assim, eu super recomendo, acho muito importante que a gente esteja participando de palestras, que a gente faça uma pós-graduação e tudo. Mas a gente precisa também trabalhar um pouquinho de desenvolvimento humano, um pouquinho de liderança, de empreendedorismo. E foi aí que a gente acordou, né? Para isso. Em 2015, eu fiz a minha formação de coach. E aí, eu comecei a ver algumas ferramentas e comecei a utilizá-las aqui no escritório, né? Então, a partir daí, eu comecei a conhecer um universo diferente. Posso até comentar um curso bem interessante que a gente fez aqui, que é o curso de acelerador empresarial. E ele trouxe para a gente também boa noção do que a gente precisava fazer. Porque o escritório, ele cresceu, a gente foi crescendo, foi crescendo. E a gente viu que as pessoas, elas não estavam alinhadas, né? Então, a gente não tinha os valores alinhados. E a gente viu que precisava tomar uma atitude. E, realmente, a nossa chave virou. A gente perdeu um cliente, um grupo de cliente bom do escritório. E foi por uma coisa simples, foi por questão de atendimento, né? Então, assim, aquilo ali fez que a gente parasse para pensar. Por que a equipe não estava conseguindo, de fato, oferecer aquilo que a gente prometia? E aí, a gente pensou o que é que a gente poderia fazer para mudar isso. Porque, embora, assim, tanto os escritórios contados, como as empresas busquem resultados, a gente busca o lucro, isso é inevitável. A gente precisa saber como atingir. E aí, a gente resolveu parar, pensar e rever essa cultura do escritório. E o que é que a gente queria que a equipe tivesse alinhada com a gente? E a gente fez uma reunião. E, nessa reunião, a gente viu um pouco de cada um. Além da gente, nós três, dos sócios, a gente também incluiu os gestores. É bem interessante comentar que aqui o escritório, assim, a equipe da gente já é bem sólida. São pessoas que estão com a gente há bastante tempo. A gente procura sempre escutar. A gente sempre recebe muitos insights positivos da equipe. E a gente fez essa reunião. E, nessa reunião, a gente conseguiu organizar, refazer. Algumas empresas, elas têm um mito. Que missão, visão e valores não podem mudar. Mas isso não é real. A gente sabe que pode mudar. As pessoas não mudam a marca da empresa. Acham que isso vai... Que não pode. E hoje, a gente vê que realmente pode. E que deve, né? Então, você tem uma empresa que foi constituída lá há 10, 15, 20 anos atrás. E hoje, o mercado está totalmente diferente. Então, a forma de prestar serviço mudou. Então, a gente parou. Teve a ajuda de Sebrae. Refez a nossa missão. E, nossa missão, a gente viu que o que a gente queria, de fato. O que fazia com que a gente acordasse pela manhã. Era contribuir, né? Então, a gente contribuiu não só com os nossos clientes, mas também com a nossa equipe. Então, isso já está bem alinhado com os nossos valores aqui. A gente buscou refazer nossa missão. Viu, de fato, qual o propósito da empresa. Viu qual a missão que realmente o escritório queria buscar. E aí, a gente refez a missão. Refez a visão. A gente parou para pensar onde a gente queria estar nos próximos cinco anos. E a gente tem uma visão aí bem audaciosa. A gente está entre os cinco melhores empresas de contabilidade aqui do Rio Grande do Norte. Até 2022, no caso. A gente começou isso no ano passado. Mas a gente está buscando. A equipe comprou a ideia. A gente se reuniu com eles. Passou para eles essa visão do escritório. Viu o que a gente poderia fazer. Como a gente poderia medir isso. Então, foi bem participativo com a nossa equipe. A gente se sentia muito seguro para fazer isso. Porque a gente já tem uma equipe, realmente, de pessoas que já nos acompanhavam. E que já estavam aqui. Já acompanhavam o crescimento da empresa. Então, a gente conseguiu constituir a nossa missão. E aí, quando chegou na parte dos valores. A gente parou para pensar um pouquinho sobre quais valores a gente queria que o escritório tivesse. Então, a gente pegou um pouco de cada um. Alguns valores aqui já existiam. De fato, não eram explícitos. Mas a gente já via na equipe. E algumas coisas que a gente notou. Deficiência a gente fez. Chegou a fazer algumas pesquisas de satisfações com clientes. E aí, a gente viu quais valores a gente precisava melhorar. Para poder entregar o serviço. Para achar o serviço que a gente gostaria. E aí, a gente listou esses valores. Eu vou passar aqui rapidamente. Depois eu vou comentar sobre como a gente conseguiu fazer com que a equipe pudesse viver o valor. Porque ter cultura é mais do que entregar um papel ao colaborador. E dizer que você precisa ter esses valores. A nossa missão é essa. A nossa missão é essa. De fato, as pessoas precisam viver. Porque somos todos seres humanos. Então, quando a pessoa chega à nossa empresa. Quando o colaborador chega. Ele vem com suas crenças. Ele vem com seus valores. Aquilo que ele passou a vida inteira aprendendo. Então, a maior parte do dia ele acaba passando aqui com a gente. A gente acaba se tornando uma outra família. E aí, mudar valores não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, a gente sempre está buscando viver, de fato, o que a gente realmente prega aqui. E aí, a gente colocou transparência. A questão, a gente não gosta de esconder nada dos nossos clientes. Aqui, a gente é bem claro. A gente senta com o cliente e mostra, de fato, as coisas que estão acontecendo. A questão da solicitude. Sempre está de forma prestativa para os clientes. E como também entre a equipe. Organização e limpeza. Contribuir. Eu acho que toda empresa, ela não consegue, de fato, ter um crescimento se ela não puder contribuir. Eu falo contribuir de fato, no geral, com a sociedade. Às vezes, não é nem só valores. Mas também poder oferecer um serviço, de fato, que traga crescimento à sociedade. A alegria, que, para mim, é um dos principais. É você amar o que você faz. De fato, a gente busca aqui. Uma coisa que eu sempre pergunto às pessoas que vêm trabalhar aqui. Sempre eu pergunto à equipe. É se, de fato, as pessoas estão fazendo aqui realmente porque gostam. Se é aquilo que elas querem. Ou se é só um passar de chuva, como eu digo, assim. Então, a alegria foi um dos valores que a gente colocou. Proatividade. E aí, a gente começou a pensar. Nós tínhamos os valores. Como é que a gente iria fazer a equipe viver esses valores? Porque não é fácil. Então, é um processo que a gente ainda vem trabalhando, esse processo. Aqui no escritório. Então, a gente tem buscado várias coisas para poder realmente trazer. Então, a primeira atitude, quando a gente montou esse manual. A gente determinou quais seriam os valores. Determinamos nossa missão, nossa visão. A gente sentou com a equipe. A gente fez uma reunião com ela. E aí, nessa reunião, a gente apresentou. Escutou, de fato, o que eles também tinham. O pessoal concordou e tudo. E aí, a gente iniciou, né? Começou a fazer cafés. Começou a preparar materiais que estivessem sempre à vista. Para que a equipe possa visualizar isso. Palestras, né? Então, às vezes, eu promovo algumas palestras aqui. Também a gente chama pessoas de fora, terceiros. Temos aqui também uma pessoa que, hoje, o escritório não tem um RH, né? Algum interno aqui. Mas a gente tem uma pessoa terceirizada, que é a nossa parceira aqui. Que o nome dela, inclusive, é Raquel também. Então, Raquel, ela também ajudou bastante a gente. Ajuda aqui, está sempre conosco aqui. Para organizar esse movimento de fortalecer a cultura da empresa. Então, aí, a gente começou a desenvolver. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando isso. Sempre buscando trazer oportunidades das pessoas viverem o que a gente prega. Aí, veio a grande sacada, né? Na verdade, assim, para a questão dos valores. A gente vinha trabalhando. E aí, eu pensei como é que a gente poderia, de fato, chegar a trazer as pessoas. Para, assim, fazer, assim, jogar aquela poção extra, né? Foi quando a gente resolveu montar uma gincana. Eu acho que é uma das atividades. Eu conversei com algumas pessoas, com alguns coaches e tal. O pessoal organiza muito isso. Corrida, trek, gincana. Essas coisas, elas fazem com que as pessoas vivam. E aí, a gente montou aqui. E aí, cada etapa da gincana estava bem alinhada com um dos valores que a gente tinha para a empresa. E para eu ter um manual de cultura, de fato, sólido, assim, a gente queria que tenha uma música. A gente queria ter nosso grito de guerra. A gente queria ter nossos hashtags oficiais. Então, eu vi que isso, de fato, traz efeito em grandes empresas, né? Eu comecei a pesquisar, a estudar algumas empresas. Estudar times de futebol. Eu vi como é que as pessoas... Isso traz realmente emoção. E faz com que as pessoas, elas possam viver. Então, assim, depois a gente até... Vou compartilhar aqui o Instagram da empresa. E no Instagram a gente tem nossa música oficial, nossos hashtags, nosso grito de guerra. Se quiser falar para a gente aí como é que é a música, seria legal. Ah, eu só não posso cantar, né? Não tem problema. O interessante, assim, é que a música, ela montou a música. Essa equipe aí montou a música. A música bem alinhada com os valores e com o momento que a gente estava vivendo, né? Então, a música, ela faz um convite, né? Para que as empresas venham para o escritório. Para que possam viver uma consultoria diferente, né? Aí fala sobre todos os valores que vão encontrar na empresa. Então, todas as músicas ficaram muito boas. Foi bem difícil. Mas essa música, ela ficou bem alinhada com o que a gente está vivendo agora, né? E aí, a gente... Eles ganharam a... Na verdade, eles ganharam a gincana, não só a música. Aí, a gente... Agora, a gente canta a música aqui no escritório. Então, todo mês a gente tem um café da manhã aqui. Aí, nesse café da manhã, a gente sempre canta a música. Sexta-feira, uma ou outra, a gente está cantando. A gente está fazendo um grito de guerra. E é incrível como as pessoas se envolvem, como isso traz resultados. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados que a gente já está realmente colhendo. Além da música, teve o grito de guerra. Eu também não vou passar aqui. Mas esse aqui é um dos nossos cafés aqui na sexta-feira. O pessoal realmente gosta, faz. O grito de guerra foi de outra equipe que foi vencedora. Mas aí, também, todo mundo comprou a ideia, assim, né? Tem aquela rivalidade na gincana, mas depois, quando a gente juntou todos os resultados, o que cada um pôde oferecer, ficou realmente fantástico. E aqui tem nossas hashtags. Inclusive, a hashtag oficial, a que ganhou, foi essa contabilidade com amor, que é bem alinhada com o nosso CCA. Mas a gente não conseguiu ficar usando só uma, né? Então, a gente acabou que adotou as três, que é contabilidade com amor, orgulho de CCA e CCA, amor que conta. E tudo isso foi um pessoal, assim, os colaboradores que montaram, né? Eles tiveram, a gente até, lancei isso uns dias antes da confraternização. E na confraternização, a gente teve o fechamento. Então, eles tiveram alguns, a gente determinou algumas horas para que eles pudessem conversar e o pessoal realmente se empenhou. E aí, isso, de fato, trouxe um engajamento, né? Então, o que aconteceu? O que é que eu observei? Um exemplo claro é até com a ferramenta do Nibu, né? A gente tem, trabalha aqui um sistema, a gente trabalha com o Forte, acho que tem problema de falar. E aí, a Forte, nós já havíamos tentando fazer um processo aqui de importação, né? No setor contábil. E, de fato, a gente tem uma ferramenta que não é tão completa quanto o Nibu e a gente já estava tentando utilizar isso nos clientes. Mas, acabava que a equipe meio que ia deixando para lá, as obrigações do dia a dia não iam dando tempo, eles não conseguiam conversar com o cliente. E aí, eu fiquei preocupada, de fato, quando a gente foi realmente fazer essa contratação. Porque eu fiquei com medo, né? Eu disse, não, além, a gente está em fechamento de balanço agora, né? Em encerramento de balanças, obrigações. Agora, o primeiro semestre da contabilidade é muito complicado. E eu disse, será que a equipe, será, nesse caso específico, a gente iniciou com o contábil, eles vão conseguir, vão se empenhar. E os resultados têm sido incríveis. Eles realmente se empolgaram bastante. A gente conseguiu, inicialmente, eu peguei uma quantidade de empresas. E aí, eles já preencheram logo essa lista. A gente viu a necessidade de contratar mais. A gente já contratou agora, aumentou o nosso pacote. Então, realmente, eu vi que uma postura totalmente diferente de antes, né? Então, eles realmente, de fato, se engajaram. A gente está na fase de implantação do Nibo ainda. Mas a gente já está com excelentes resultados. Tem empresa aqui que tinha, a colaboradora passava uma semana para fazer. Ela fez em um dia. Então, assim, os resultados, eles estão bem empolgados, bem envolvidos nisso. Foi uma das ferramentas que a gente está utilizando e que teve esse engajamento da equipe, né? E aí, a gente está vendo que o pessoal está com uma mudança, de fato, do mindset. Porque até a gente agora está com uma outra consultoria também, dessa parte de contabilidade consultiva. E aí, a gente tem conversado com a equipe. E a equipe tem se interessado aqui, tem buscado, de fato, oferecer um diferencial aqui a nossos clientes. A gente acabou com essa parte, vamos dizer assim, de fazer só operacional. Eu vejo, de fato, os insights que a equipe traz, a postura deles aqui dentro da empresa diferente. Porque, assim, eu acredito que, se não, o mais importante, um dos mais importantes é a equipe. Porque é ela que é responsável por fazer a roda girar, né? Então, assim, você quer prestar um atendimento de qualidade, você quer entregar confiança com informações de confiança. E você, como contador, como empresário contábil, você não tem como atender todos os seus clientes, você não tem como conferir tudo. Então, você não consegue implantar nenhuma novidade, nenhuma ferramenta. Você não consegue prestar o seu serviço de qualidade se você não tiver uma equipe comprometida. Então, aqui a gente teve um caso um pouco complicado, quando um cliente saiu. E aí, a gente acabou parando para analisar o que estava errado. E aí, a gente sentou com a equipe, a gente viu quanto que a gente deveria, de fato, trabalhar com eles, né? Ter eles ao nosso lado. Inclusive, a gente estimula bem a equipe aqui. A gente tem um plano aqui de comissão para os colaboradores trazerem clientes deles para cá, né? Então, a gente começou a ver ferramentas para que a gente pudesse realmente ter uma nova visão, para que a gente pudesse trabalhar de forma diferente. E essa mudança, ela só poderia acontecer com a equipe, né? Então, a gente viu que tinha que realmente investir. E a gente iniciou esse processo o ano passado, né? Mas, esse ano, quando a gente iniciou uma consultoria agora aqui diferente do escritório, a gente já tinha isso feito. Então, isso foi muito bacana. Agora que está se falando muito disso, né? De mudança na prestação de serviço contábil, a gente sabe que agora a gente está com várias ferramentas aí para auxiliar. E aí, o contador, de fato, ele vai ter que oferecer um serviço diferente. A gente viu a oportunidade também de oferecer alguns outros serviços agregados aqui. Com essa mudança de pensamento da equipe, a gente viu a oportunidade de ajudar o cliente no financeiro. A gente agora está com o Nigo também implantando alguns sistemas. Então, antes, a gente era aquele contador lá que entregava o que realmente era obrigado. E, assim, nós já somos um escritório com uma média de 150 clientes. Se a gente não, em três sócios, você não tem como resolver isso sozinho, né? Então, a gente tinha que ter pessoas realmente que pudessem, que a gente pudesse contar. Um dos valores aqui do escritório é a questão de contribuir, né? E aí, a gente iniciou aqui, uma coisa que deu um resultado bem positivo. É uma ação social que a gente faz. Na verdade, a gente tem dia do contador e dia do contabilista, né? Então, são duas vezes de um ano, que é o contador amigo. E aí, com esse processo de valores, a gente trouxe para a nossa equipe a importância de contribuir. É um exemplo que eu trago aqui. E a gente teve resultados realmente fantásticos nessas ações, né? O pessoal realmente se empenhou na Gincana. A gente também teve uma parte da Gincana, era uma ação social. E aí, o pessoal trabalhou aqui. A arrecadação foi bem alta. Ganhava a equipe que conseguisse arrecadar mais doações. A gente tem uma instituição aqui chamada Alma Lavada. E aí, a gente viu para o pessoal conseguir roupa. A gente conseguiu uma quantidade surpreendente. A gente não estava nem acostumado. Então, a gente viu ali como o valor de contribuir estava já enraigado na equipe. E aqui, a gente sempre tem trabalhado isso. A gente sempre... Os próprios colaboradores trazem ações sociais aqui para a gente se envolver e para a gente se empenhar. E tudo isso graças a esse processo que a gente teve aqui, né? De fortalecer essa cultura e como um dos valores de contribuir, o pessoal realmente absorveu. Basicamente, acho que eu falei tudo, assim, mais ou menos o que eu queria trazer. Quanto aos nossos contatos, eu vou deixar aqui para, no final, se alguém quiser trabalhar alguma coisa, conversar com a gente sobre o assunto. Eu tenho muito material assim também. Então, se algum amigo contador ou alguma pessoa quiser, eu posso enfiar, não tem problema. E eu queria até terminar falando um pouquinho sobre essa questão da importância do Manual do Cultura, né? A gente... Para algumas pessoas, isso não é importante. Eu vejo que algumas empresas... Eu tenho muitos amigos também na área que ainda não, vamos dizer assim, ainda não viram essa chave virar. Mas que qualquer processo que você queira fazer em uma empresa, ele só vai funcionar bem se você buscar realmente trabalhar isso primeiro, né? Então, os escritórios, eles vão crescendo muitas vezes e o pessoal não tem o pensamento alinhado. E aqui, hoje, na contratação já, a gente já tem os nossos valores e a nossa... A gente tem a psicóloga aqui que faz a entrevista, ela já busca pessoas que tenham esses valores alinhados. Porém, né, quando a gente iniciou esse processo e para quem vai começar agora, você vai ter uma equipe, né? Que todo mundo vai estar com um pensamento diferente. Então, você precisa alinhar esses valores para que você possa ter melhores resultados. Acho que eu terminei. Legal, legal. Raquel, eu fiquei com uma dúvida aqui. Queria que você me ajudasse. Como que você... Dois sócios, né? Como é que vocês três fizeram para definir essa missão e essa visão juntos? Existiu alguma dinâmica, alguma reunião? Como que foi esse processo aí de definição mesmo? Deixa eu parar de compartilhar a tela. A gente não parou, né? Parou. Assim, na verdade, a gente iniciou o processo com a... Ainda está compartilhando a tela. Tá? Tá. Isso. Parou? Pronto. Então, assim, nós iniciamos o processo com a participação dessa pessoa que trabalha com RH, que é Raquel, o nome da Motoril, eu chamo de Motoril para confundir. E aí, a gente sentou, de fato, e viu a perspectiva de cada um, né? Então, assim, a gente iniciou com um curso, que é esse curso que a gente fez aqui, que é o acelerador empresarial. E aí, ele ajudou bastante, ele deu um passo a passo do como a gente deveria fazer, o que a gente deveria fazer. E aí, a gente iniciou com reuniões. E cada um foi compartilhando um pouquinho sobre os seus valores, sobre qual o seu objetivo, o que tinha de deficiência que cada um enxergava mais no escritório. Então, nessas reuniões, a gente começou a montar, né? Então, a gente foi montando e aí a gente conseguiu unir. Não só os três, na verdade, a gente teve a participação também de alguns gestores aqui do escritório, que também puderam sugerir, né? Então, a gente conseguiu montar e chegar a um denominador comum, né? E aí, os valores, a gente pegou um pouquinho do valor de cada um. Alguns eram comuns e aí a gente realmente foi, sentou, anotou e aí a gente organizou e fechou nessa reunião com a equipe. O que a equipe pôde dar a sua opinião, também pôde participar, se sentir parte realmente da nossa família, né? Do escritório. Legal. E uma outra coisa. Então, quem fez toda a instrução de como criar a missão, a visão e os valores, foi essa consultoria que você teve de RH, é isso? Exatamente. Eu, na verdade, assim, algumas ferramentas, na formação de coach, eu já tinha adquirido. Então, eu consegui conduzir bem, né? E ela pôde conduzir mais a parte organizacional, ela esteve com a gente para poder montar isso. E também, assim, esse curso, que também é com coach, ele foi um curso muito interessante. Ele, uma pessoa que, ele é coach, ele trouxe um, vamos dizer assim, um passo a passo para a gente, que facilitou bastante. Legal. E como que foi passar isso tudo para a equipe? Então, em que momento que a equipe ficou sabendo e você acha que, de fato, eles absorveram o que vocês tinham de missão, de visão e de valores para a CSA? Não foi um processo fácil. Na verdade, assim, na nossa primeira reunião, o pessoal meio que, qual é a nossa visão? O pessoal, é, não sei o que é, tal, aquela coisa bem monótona. E a gente vê, não, só assim não dá certo. Vamos buscar outras experiências. Ah, vamos fazer uma palestra, vamos sair do escritório um dia, para a gente poder contratar uma pessoa. A gente contratou uma pessoa de fora para fazer um café. Mas, de fato, eu acredito que, assim, foi agora realmente nessa gincana que o pessoal, eu vi que eles estavam envolvidos. Então, hoje, todo mundo sabe qual é a missão, qual é a visão. Todo mundo sabe onde a gente quer chegar. Todo mundo sabe que é valor. Então, se, por acaso, tiver uma situação que vá contra algum valor na empresa, eles mesmos conseguem perceber e comentar, não, assim, não pode. Então, assim, de fato, essa gincana, ela foi o momento que eu acredito que trouxe esse engajamento, realmente, da equipe, né? Legal. E hoje, você comentou que tem um café da manhã, que vocês falam, fazem um grito de terra, cantam a música. Ao longo da semana, existem alguns rituais que vocês vão fazendo para fortalecer e incentivar as pessoas do escritório a utilizarem isso? Não, geralmente, a gente tem algo mais na sexta-feira. Mas uma coisa simples que a gente passou a fazer é, todo mês, a gente cria a proteção de tela da área de trabalho de todo mundo. Então, nessa proteção de tela, lá, a gente coloca nossas metas, a gente coloca alguma frase que fala sobre algum valor, a gente coloca uns aniversariantes. Então, a gente criou uma proteção de tela para que as pessoas possam visualizar ali todo dia. A gente fez uma caneca com todos os valores, né? Até aqui a caneca. Então, a gente criou todos os valores aqui do escritório e colocou. Então, assim, foram algumas pequenas atitudes para poder, realmente, trazer essa lembrança para a equipe. Legal. Estou lembrando um pouquinho aqui do nosso processo no Nibo. E a gente sempre fez questão de deixar, de forma bem visível, os nossos valores e a nossa missão, para que todo mundo que chegue na empresa e para os colaboradores, vários colaboradores que estão ali, olharem, conseguirem observar se é algo que chama atenção, se é algo que está no nosso dia a dia. E, além disso, a gente já falou em alguns outros vídeos sobre a dinâmica do chocolate que a gente tem aqui. E aí, vou trazer um pouco da importância desses rituais, da mesma forma que vocês têm o café da manhã, que é o momento ali da equipe de troca, de convivência, de ficar para tudo que está sendo feito. A gente, vou trazer um exemplo aqui, que é o nosso ritual da dinâmica do chocolate, que a gente faz uma vez no mês. E, durante essa dinâmica, a gente começou a incluir os valores. Então, a gente começava a dar feedbacks para os colaboradores, justificando em cima dos valores. Então, acho que faz muita parte desse fortalecimento de cultura, mais do que, mais não, mas, além de todo mundo definir, os donos, os sócios e tudo mais, quem está à frente da empresa, trazer e deixar claro essa visão para todo mundo que está ali, é conseguir ir colocando isso no dia a dia, né? Então, fazendo com que as pessoas tomem decisões, e como você mesma disse, hoje em dia não depende só de vocês, mas... Mesmo já levantam quando algo está estranho, que parece que não faz muito sentido com o que a empresa prega enquanto valor. Então, realmente, eu achei muito, muito legal esse exemplo que você deu do grito de guerra, da música também, porque foi uma forma de vocês incluírem as pessoas na tomada de decisão também. Então, não foi uma música pré-estabelecida por vocês, fez com que as pessoas se sentirem sem parte, né? E isso acho que já muda completamente a forma com que eles enxergam as coisas. Então, achei bem legal, achei curioso, fiquei refletindo muito na nossa realidade aqui, e acaba que, no final das contas, são formas um pouco diferentes, mas que, no final, é definir a cultura, discutir o que você quer de visão, as metas que querem ser alcançadas, e depois algumas outras coisas para conseguir ir reportando isso no dia a dia, e fazer a equipe se sentir parte, e garantir que está todo mundo alinhado, né? Exatamente, e assim, hoje até quando, hoje eu tenho uma olhada diferente, até para os nossos prestadores de serviços, então, quando eu vejo uma empresa, que, de fato, eu vejo ali, eu sempre estou olhando também, teve um evento, uma foto no Instagram, alguma coisa que tem das empresas, hoje a gente dá uma olhada, a gente vai ver com outros olhos, né? Ver ali, realmente, uma equipe fortalecida, isso é bem importante. E aqui a gente preza muito por, assim, evitar a rotatividade do colaborador, né? Então, não é só o fato de ter uma pessoa que preste aquele serviço que a gente está precisando, é realmente ter alguém que vista a camisa da empresa, porque não é da empresa que a gente tenta, é a pessoa, é a própria empresa, né? É a família. Eu mesma, assim, antes de eu chegar aqui no escritório a ser sócia, eu fui colaboradora daqui, né? E aí, eu pude vivenciar muito processo, eu pude saber como é o sentimento de colaborador, então, isso me ajudou bastante também, quando, agora, como diretora, poder tomar as decisões corretas para com a equipe, né? Então, aí, a gente está sempre pescando formas de unir a equipe, que o pessoal esteja engajado junto e que todo mundo possa crescer, né? Então, esse crescimento ser para a equipe, que, com certeza, o escritório cresce junto. Legal. E uma outra coisa que eu achei que é bem interessante, que faz sentido um pouco com um dos nossos últimos vídeos, eu acho que no penúltimo vídeo a gente falou um pouco sobre como fazer os projetos dentro do escritório de contabilidade andarem, influírem melhor. E um ponto muito importante, você até exemplificou, né? O sucesso ao implementar algumas ferramentas, grande parte disso se deve à forma que você vende esses projetos para a equipe e depende do quão motivada e o quão engajada a equipe está com a causa. Então, acredito que, enfim, isso vá trazendo cada vez mais resultados para vocês, né? Na nossa reunião, nossas primeiras reuniões com o Nilo, a coordenadora do setor contábil, os olhos dela brigavam. Era incrível. Eu já comentei até com ela, assim, porque eu sabia que ela queria um resultado melhor na questão de tempo, de fechamento do balanço, no processo. E ela queria uma forma ali, ela sabia ali que estava encontrando uma forma de conseguir aquilo. A felicidade dela era notória, assim, os olhos dela brilhando, assim, nas reuniões. E ela ficou muito feliz, de fato, quando a gente começou agora a trazer os resultados, né? Na questão da organização de tempo. Legal, muito legal. Raquel, muito obrigada pela sua troca, por compartilhar como tem sido isso. Eu converso com alguns contadores aí, e eles sempre trazem a importância de começar a olhar para a cultura, a importância de começar a olhar para a equipe, como você mesma disse, né? É importante olhar para o escritório de contabilidade como uma empresa que precisa de algumas outras arestas, além da habilidade técnica, que também é importante. Mas acredito que os contadores e contadoras desse Brasil afora estão olhando cada vez mais para isso. e aprender é sempre importante. E acredito que grande parte deles estejam aí com alguns insights agora para conseguir colocar em prática algumas técnicas que você trouxe aqui para a gente. Então, obrigada. Obrigada também. E depois de disponibilizar alguns conteúdos ou até mesmo alguns links que possivelmente te ajudou a construir tudo isso, vai ser super legal. A gente pode disponibilizar no link, no vídeo mesmo, para o pessoal. Ok. Disponibilize sim. Agradeço muito o convite. E fico bem feliz de poder estar participando agora. Temos o Nibu como parceiro. E eu acredito que é uma parceria que está só começando, né? Então, a gente está vendo que realmente vocês têm sistemas, estão disponibilizando ferramentas que estão ajudando, de fato, a gente a poder ter mais tempo para ser consultivo, né? Acabando mais com essa parte operacional. Então, muito obrigada pelo convite. Nada, imagina. Obrigada a você mais uma vez. E queria falar para o pessoal que se vocês tiverem algumas dúvidas, a Raquel já deixou os contatos dela na apresentação. Mas, se ainda assim ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui do vídeo, que a gente corre atrás da Raquel para nos ajudar com isso. Ou a gente aqui mesmo consegue ajudar vocês. Então, aproveitando mais uma vez, galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like no nosso vídeo, deixar os seus comentários. E lembrando que na próxima quinta-feira, às 5 horas, você tem um encontro marcado com a gente. E a gente vai trazer mais coisa legal para vocês. Raquel, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Márcia. Boa semana para todo mundo e um beijo especial para as mulheres contadoras desse Brasil. Beijo para vocês, gente. Até mais. Até mais.